As câmeras do ônibus registraram a vítima de 13 anos que estava de blusa rosa e a suspeita de roxo embarcando no coletivo na rodoviária de Raposos na Grande BH, onde a menor mora. A dupla desembarcou no centro de Belo Horizonte. Um dia depois da adolescente fugir de casa, a família dela procurou a polícia civil para denunciar o desaparecimento. As investigações levaram os policiais até a rodoviária e as imagens em que foi possível identificar a autora. A menina foi encontrada na casa dela no bairro Ouro Preto, na capital, onde a menor já estava sendo explorada sexualmente. Samira Fernandes Reis, de 23 anos, é suspeita de aliciar menores para manter relações sexuais com homens na capital. Ela utilizava redes sociais no primeiro momento e tinha uma pessoa em Raposos que fazia esse aliciamento das menores para prometer alguma vantagem, algum benefício em estar indo para Belo Horizonte com ela. Com as investigações, conseguimos ter acesso ao aparelho celular dela, em que tinham várias conversas de homens diversos, perguntando a ela, onde estão as meninas, cadê as meninas novas. A mulher negou o crime. Mentira. Uma amiga dela, que é minha amiga, pediu para ela estar ficando lá na minha casa. Aí eu fui, peguei e deixei a menina ficar lá na minha casa. Eu não faço programa e, muito menos, levei criança nenhuma para fazer programa. As investigações também levaram a polícia até Luiz Henrique dos Santos, de 21 anos, suspeito de manter relações sexuais com a mesma adolescente, com quem o homem, que mora em Nova Lima, teria um relacionamento. Luiz e Samira podem responder pelo crime de exploração sexual de menores. O suspeito também pode ser indiciado por estupro de vulnerável. Nós já temos informações de outras menores que estiveram nessa residência e as investigações continuam. E o que a gente pede aos pais, aos responsáveis, é o cuidado máximo com redes sociais, com Facebook, com WhatsApp, que é o caminho mais fácil hoje para os criminosos terem acesso a menores.